Os dias são tão iguais O vento toca a janela Não sei se sou tão capaz de viver De viver sem você Sou em decisão Quase me matou, me matou Partiu meu mundo em dois E agora eu sei Essa me faz lembrar você Onde estiver Saiba que eu sempre estarei aqui Mesmo que o tempo te levar Onde estiver Saiba que eu sempre estarei aqui Mesmo que o tempo te levar Tive que aceitar Mas me perco sem você Tive que continuar Mas não vivo sem você Essa me faz lembrar De tudo que passamos Essa noite Essa noite Vou dançar Eu sempre estarei aqui Mesmo que o tempo te levar Onde estiver Saiba que eu sempre estarei aqui Nos meus braços eu guardo Teus abraços Só pra te esperar Vou te esperar Vou te esperar Música Obrigado.